Tô 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 Vamos lá! Tchau! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? Ok O que é isso? 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 Ah, eu tenho sempre o outro lado, porque senão eu tenho o torte, que eu tenho que fazer isso. Sim, eu tenho que fazer isso. Eu não tenho capindo porque eu tenho o torte tão forte, porque eu não tenho superfeste de novo. Não, mas eu tenho que fazer o Playstation. Como é? Sim. Eu vou procurar o Google, mas eu não posso fazer o que eu tenho que fazer. O que é isso? Por que eu não faço isso? Eu sou professor de ver. Eu estou com certeza. Oh, oh, eu estou com certeza. Eu não sei como eu cheio de ver. Senti. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado. ele vai ter servido ele vaiuder ele vai perder na prova ele vai ter servido ele vai ter as pelas he tem o mesmo tempo ele vai ter vencido ele vai ter quem tenha ele vai ter a vencedor Eu estou fazendo a dano Eu estou fazendo a dano Eu estou fazendo a dano Fade pessoal e se não é que eu faço trabalho graficamente é um copo de um eles são um dos poucos jogos mais velhos que eu tenho visto eu não l'hanno messo gratis eles l'hanno messo a prova mas eu não l'hanno messo a prova porque na final a gente paga e na final o guadagno é o resto sim, pagano tudo pagano tudo você está? Aplaudo 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 ! Aplaudo 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 Tudo Aplaudo E aí 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 Esse jogo dura 2 horas E aí E aí E aí E aí E aí POL Colombo E aí E aí Esse aqui é o medo de que ele correm. Qual aconteceu? Tá aqui? Escola parecido. Claro. Você vai ter apoio de que ele correm para você agora? Sim... Eu entendi... Agora deixa ver. É claro, passa a ver. O segundo lugar já é o melhor perguntado, deixa ver. Lessa, salta, salta, salta. Sim. Isso é tal e sobrou. Sim, sim. Corre. Corre. Vai, 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 vai. É morto. Não é porque se é partido troco lento, vai, corre, se acercia quadrado, corri e salti. Corre. 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 Oh... Dovrei modificare i comandi perché... O que é que você sabe quando você perdeu a cor da expressão? Sim. Eu não gosto muito, mas não me preocupo. Mas eu sou abituado. É verdade, eu não gosto muito. Aeeeee. Aaaaaaah. Aeeeeee. Aeeeee. Aeeeeeee. Oh, no! Oh, Dio, é um fantasma! é bruto, bruto E esse casal aqui De novo Tu devi fermarti, schicciare al quadrato, correo a dritto e saltare E poi schicciare a R2 e mettere salti Ok Perché con R2 se lui si aggrappa Tu non schiacciare a R2, perché se lui non mi senti a R2 Eh, sì, non lo scherzo Dai, dai, lo stai qui Ok O que é isso? É um pouco... tanto é reale, tipo, como se move o personagem... Tipo, usa a justa força, né? E aí o audio é super bonito, é super bonito. É um pouco... O que é isso? 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 Sim, sim, eles são já saí... 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 E aqui tem 5 E aqui tem 5 Ehm... Aplicar 6, 1, 1 Vem, digo, vacinando Pronto, vem E aí? Pela! Não sei, mas se eu continuar a escutar, está no entrasco! Vai! Não sai, Deus Santo! Não sai! Eu vou abrir os outros, que ali ao lado. O que eu aplico de uma esquerda? Terço. Ok, é isso Ok, é isso Devo voltar na classe, devo passar. Três perdi. oi 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 os personagens no pasto do ordeiro, que nível de detalhes do que cê no Brasil. A CIDADE NO BRASIL que escada eu quando se é desvosto e você passa a toda a stanza e você chega da outra parte e você vê oh meu Deus 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 O que você tá indo? Eu tô indo pra onde ele tá indo Não, não é, não é. Ele já tá indo para trás do céu Não, não é. Ele já tá indo para trás do céu e vamos lá para trás do céu Ele já tá indo para trás do céu Ok, eu não sei eu, ele já está indo indo Agora ele vai embora A lei dá fastidio a luta, Beto. A lei mora, se vê na luta. Me gusta o capucho. Vai! Non sapevi che non dovrei scappare di assalto. Non dà tempo per pensare. Non dà tempo per pensare. Quando vieni da con i guadagnoli, vedi che sono può schiacciare quadrati. Ora dici. È troppo rilassante annunciare in questi casi sui, sa niente. Non come tutti gli altri ciocchi. Mi sta a piacere di aiutare. Sì. Non ti stressa la mente. Sì. Sì. Proffa da lontano. Quando continuiamo ad essere se siete punti di un altro chiamo, dovrò puro un po' al gioco. Ma farei sèchielo. Sèchielo che fa venire ansia vecchio, non sa perché... É cruel, porque... Deve combater os inimigos, porque... Deve continuar a premar os seus pulsantes. Quando você vê um... Você vai em panico. Tem um jogo... Tem outro jogo que se chama... El Injo. Tem um cara com... O russo. Tem um cara ali... Bello, bello. Chega. Entendo, bello. Os dois esforços se não estão com os efeis. Enrações eram tiradas. Os outros jogos, o melhor alabou... Os dois de seus jogados são um manos de asfixar. Os dois para... Os dois esforços. Os dois alabou... Os dois jogados, eles, foram asfixas... Passa com a religião. Eu acho que não estou jogando ali. Sobretudo protestar. a 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